O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Supremo Tribunal Federal os extratos bancários dos quatro anos em que esteve à frente da presidência. A decisão aconteceu uma semana depois do ministro Alexandre de Moraes autorizar a quebra de sigilo bancário. Essa informação foi confirmada pela Júlia Dualib da Globo News. Gerson Camarote está aqui com a gente e traz os detalhes sobre isso. Camarote, bom dia. Bolsonaro se antecipou, né? E agora, o que está por vir? Bom dia, Fred. Bom dia a todos. Fred, o que a gente tem? O Bolsonaro se antecipando, esse presidente Jair Bolsonaro, em relação aos extratos, é importante falar, restrito ao período em que ele era presidente da República. E ali, você tem primeiro uma questão que se coloca. Boa parte dessa investigação referente ao período da presidência está sendo feita justamente nessa movimentação atípica, não do Bolsonaro em si, mas desse entorno do tenente-coronel Cid e de sua equipe, que movimentou, num período de pouco mais de um ano, algo em torno de 12 milhões de reais. Em relação a Bolsonaro, a investigação vai querer saber, não esse período, mas o período pós, principalmente desses depósitos via PIX, que somam mais de 17 milhões de reais. Essa é a grande dúvida, inclusive, a avaliação que se faz de investigadores, e até no Supremo Tribunal Federal, é que é preciso investigar se houve lavagem de dinheiro nesse montante de 17 milhões de reais. E a pergunta que fica, e aí que cria um desgaste pessoal para o Bolsonaro, é o seguinte, por que deixou chegar esse valor de 17 milhões de reais quando o valor da multa era muito inferior? Ou seja, quando tivesse chegado ao montante necessário, deveria ter falado de público, recebi esse dinheiro, já está suficiente, muito obrigado, não precisa mais fazer esse depósito de PIX. Isso não foi avisado, e esse dinheiro, esse valor de 17 milhões de reais, acabou sendo divulgado apenas através dessa movimentação financeira atípica. Até então, era mantido sob sigilo. Ô Camarote, bom dia para você. A expectativa agora é para a série de depoimentos simultâneos à Polícia Federal, onde Bolsonaro também vai ser ouvido. Pois é, Mariana, bom dia para você. E aí é a grande questão, são esses depoimentos simultâneos, muito provavelmente um ou outro vai ficar em silêncio, mas o grande foco volta a ser o Bolsonaro, porque ele ficar em silêncio é muito mais complicado, porque aí é praticamente uma espécie de admissão de culpa. Como ex-presidente e tendo um capital político para administrar, Bolsonaro vai ter que falar. Sendo que a investigação já avançou e muito. Então, contradições negativas já feitas no passado, agora serão questionadas novamente. Então, inclusive o entorno do Bolsonaro teme muito mais por ele do que pelos demais. Mariana. Obrigada, camarote, bom dia.